Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira à noite é na Planet Dance. Com os melhores sucessos do sertanejo, eletrônico e funk. Damas liberadas até a uma hora. E os homens apenas R$10. No sábado, o CTG Província de São Pedro promove um grande show com Marcos Vigolo, Juan Pedro Vigolo, Grupo Quinto Manancial e Jacques Beltrán. Não perca, é neste sábado às 23h no CTG Província de São Pedro. E no sindicato baile mais popular da região, o bailão será por conta da banda Geração do Baile. Damas R$10 e eles R$15. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. E aí E aí E aí E aí